Não tem jeito, temos alegria e tristeza nessa vida. Várias vezes pensamos que a alegria não pode conviver no mesmo lugar que a tristeza está. Assim, a alegria significaria ausência de tristeza e a tristeza, ausência de alegria. Quando olhamos para a vida em sua complexidade, vemos que muitas vezes elas andam juntas e estão até misturadas. A alegria que se vive se torna mais profunda quando se conhece o que é a tristeza. Jesus foi um homem das dores, mas também o homem da alegria radiante. Ele disse, a minha alegria é completa em vocês. Ele teve alegria mesmo quando sofreu por nós na cruz do Calvário. Jesus nos ensina a conviver com esses dois processos da vida sem desespero. Não ficamos loucos quando acordamos tristes e no mesmo dia somos invadidos pela alegria divina em nós. Henri Noem diz, o cálice da vida é o cálice da alegria, tanto quanto é o da tristeza. É o cálice no qual tristezas e alegrias, dor e felicidade, luto e dança nunca se separam. Se as alegrias não pudessem estar onde as tristezas estão, o cálice da vida jamais poderia ser bebido. Alegria e tristeza são dois sentimentos bem normais na vida humana. Temos alegrias que nos levam a um pico enorme de felicidade e prazer, mas também temos as tristezas que nos levam a um grande pesar e dor na nossa vida. Qual o segredo no meio dos dois sentimentos? É saber que na alegria Deus nos dará um coração grato e satisfeito. E na tristeza Ele nos dará um coração dependente e voltado pra Ele. Quando estamos tristes, experimentamos o seu consolo e a sua amorosa graça em nossa vida. Creio que podemos orar assim. Deus ajuda-nos a conviver com esses dois sentimentos. No meio da tristeza, nos ajuda a esperar em Ti. E no meio da alegria, nos ajuda a agradecer mais. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.